Ontem retornei Areia Branca e ardente E então te esperei Ouvi teu riso Que era um guiso Deu uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Ali Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti Risquei na areia O teu rosto lindo Sempre sorrido Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou Mesmo a esperança De te encontrar De te encontrar E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti Segui ouvindo Um sino ao longe Que anunciava Outro amanhecer E eu chamei E eu chamei Chamei Ali Estou aqui E eu chorei Chorei No mar Só por ti E eu chamei Chamei Chamei